O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Olá meus caros internautas, como vocês estão, sentiram saudade minha? Sentiram saudade do AYT? Gente, se você tá vendo esse vídeo aqui e não tá vendo o lançamento dele, você vai estar estranhando. Mas o que aconteceu, galera? Faz uma semana que a gente não posta nada, que a gente não aparece nas redes sociais, que a gente não aparece em comentários, nada. A gente sumiu por uma semana por completo da Interwebs. E por que a Central sumiu por uma semana? Já tá no título, né cara? Já tá spoiler aí no título e na descrição. Galera, quem falou que vocês eram lá na Central? E agora, eu AYT, a gente vai explicar o nosso querido ban que a gente levou do YouTube e o que a gente fez nessa uma semana que a gente ficou aí de férias forçadas de castigo no cantinho da disciplina do titio YouTube. Então, antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade nossa, beleza? Quando a gente posta vídeo, a gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, outra às sete da noite, isso quando a gente posta, porque essa semana não deu, mas convido você a se inscrever, beleza? É aquela coisa, né? Uma semana parada, férias forçadas, não sei mais gravir, se você sabe gravar vídeo lá, eu não sei mais gravar vídeo. Tem que procurar tema, falar de games, falar das coisas. Mas é quando a gente percebe, né, que o YouTube acontece com os outros e aí quando acontece com a gente, a gente fica, opa, é verdade. Pior que o YouTube, né, tem umas políticas aí meio estranhas, né? E aconteceu com a gente. Tomamos um ban, estamos de volta, a gente não pode... Inclusive, né, quando acontece isso, você não pode nem avisar os inscritos, você não pode fazer nada, você não pode fazer um postzinho na comunidade, velho. Não libera nem postzinho na comunidade, aí é complicado. Botei lá no Twitter, né, muita gente perguntando se a gente tinha morrido. Os haters queriam que a gente tivesse morrido mesmo, mas na verdade não morreu. Então, até comentei lá. Calma, galera, domingo os vídeos voltam e estamos de volta. É o que aconteceu, galera, é que no último dia 14 de março, a gente levou, assim, um strike show do YouTube. A gente levou um strike, né, de guias da comunidade. Basicamente, de acordo com o YouTube, a gente não respeitou uma regra deles, né? Ah, você não pode postar, sei lá, sobre violência. Você não pode mostrar tal coisa. Sabe aquelas regras básicas do YouTube? De acordo com o YouTube, a gente quebrou uma regra num vídeo, inclusive, velho nosso, né? Já fazia tempo que aquele vídeo tinha saído. Mais de seis meses. E aí o que acontece? A gente levou, né, esse strikezão. A gente não concorda com esse strike. Eu acho até agora que a gente tá no nosso direito, que aquele vídeo não quebrou, né, as diretrizes do YouTube. Mandamos apelação e o YouTube mandou com um big não, pau no seu cu. E aí a gente continuou com esse strike, né? Com esse strike, né, o que que aconteceu? A gente vai ficar aí até junho, né, com esse strike aí. Depois de 90 dias o strike some e aí a gente volta pro zero. Você tá assim, né, se você levar até esse strike, seu canal se fode e tal. Então daqui a 90 dias some esse strike. Fora isso, a gente teve que ficar uma semana com o canal parado. Como a gente falou, não dá pra postar vídeo, não dá pra fazer live, não dá pra postar na aba de comunidade. Não dava pra fazer nada, né? Eu acho incrível essa técnica do YouTube, né, de censurar o canal, né? Então, você está sendo banido por não cumprir com algo que a gente, né, acha, com uma das nossas perspectivas. Você está silenciado. Posso avisar meu público o que aconteceu? Não. Não, seu lixo. Daqui a uma semana isso vai te ensinar. Realmente, aprendi pra caralho os fosbando de arrombado. A gente fortou, né, 90 dias aí normal. Os vídeos continuam normalmente, a gente vai voltar na rotina. Inclusive, afetou tanto o canal que a gente ganhou mais de 2.500 inscritos. Sem postar nada. Só no flow. E maravilhoso, né, incrível. Então assim, é mais, sei lá, cara, foi mais feiras forçadas, tá ligado? Então a gente pegou essa semana o quê? Pra ficar de boas, né, a gente ficou só zero no jogo. Mano, eu zerei aqui Terra-média, Sombras da Guerra. Eu assisti... Olha só, cara, eu assisti junto com o Ace, O Senhor dos Anéis, versão estendida. Vocês têm noção? Foi o quê? Umas 25 mil horas de filme cada. E a gente zerou aqui. Coragem. Valeu a pena pra caralho. Depois eu tô jogando aqui agora os jogos, tô zerando 100%. Eu já fui ao contrário. Fiquei vendo desenho, Rick and Morty. Dormi... Cara, ontem. Ontem eu dormi 15 horas seguidas. 15 foi aqui. É isso, cara. Então é isso. Foi, valeu o YouTube. Ajudou a recuperar o sono, pelo menos. Agora eu aguento mais uns 3 anos postando. Mais 3 anos. É basicamente esse o motivo da gente ter ficado uma semana off. Mas, né, apesar de tudo, houve mudanças no canal, sim. Já que o YouTube, né, acredita que um vídeo nosso não tá de acordo com a guia de comunidades deles, o que acontece, a gente decidiu remover alguns vídeos do canal em que a gente achava que o tema, né, ou a maneira que a gente tratava o tema, pode ser considerado pelos fluxonoides do YouTube como algo que não respeita as guias, né. Então o que acontece, aparentemente até fazer piada, né, mesmo quando você não tem intenção, né, de xingar alguém, só quando você tá zoando. Só de você fazer piada pode ser considerado como alguma coisa que quebra a guia deles. Por isso que a gente privou e tirou alguns vídeos do canal, né, e aí o que acontece, além disso, olha só que engraçado, né, na mesma semana que a gente levou isso, acho que foi um dia depois, um dia depois a gente levou outro strike, só que não era de comunidade. Aí a gente levou um strike de direitos autorais, um não tem nada a ver com o outro, são duas medidas separadas, então, ah, vocês estão com dois strikes, então o canal tá pra cair. Não, é totalmente diferente, a gente tá de boa. E o que acontece, galera, é, cara, você que tá assistindo a Central, você provavelmente já viu algum outro canal de opinião. Você tá ligado que os canais de opinião sempre botam uma gameplay de algum joguinho indie, ou botam alguma gameplay de GTA modificado sem HUD. Cara, a coisa mais normal que tem é gameplay de fundo em vídeo de comentários, tá ligado, de canal de comentários, e muitas dessas vezes a gameplay de fundo não é desses canais, tá ligado? E até aí, ok, porque a proposta do vídeo é o quê? Você tá ali pra ver a opinião da pessoa, você tá ali pra ver a notícia, não a gameplay. E o que acontece, quando a Central mudou e a gente virou um canal focado em opinião, eu e o White, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha console, a gente não tinha PC bom. Pra você ter uma noção, a gente ficou um ano sem receber um real do YouTube, porque a nossa network, a Amazing Pixel, que é a network do Jovem Nerd, não tava pagando a gente, eles ficaram um ano sem pagar a gente, a gente teve que processar eles, cara, foi um monte de merda. E a gente não tinha dinheiro pra nada, a gente não tinha dinheiro nem pra pagar conta, cara, a gente teve que fazer bico de editor pra pagar conta. Foi uma merda. E foi justo nessa época que a gente mudou o nosso conteúdo. Então o que acontece, a gente não tinha PC bom, a gente não tinha console, não tinha como gravar gameplay pra botar de fundo. E como a gente não queria ficar botando Overwatch ou mesmo Need for Speed 30 mil vezes de fundo, às vezes a gente baixava uma gameplay de uma IGN, às vezes a gente baixava uma gameplay de um canal por aí, que botava só de fundo. A gente procurava gameplay no copyright, né? Também. Exato. Pra ver se, né? Até inclusive você fez um canal agora pra ajudar a galera, né? Exato. Que é um canal livre de copyright e gameplays em 4K sem HUD, tipo, na melhor qualidade possível pra você usar sem nenhum problema. Por quê? Pra não acontecer esse tipo de coisa que aconteceu com a gente, tá ligado? Exato. Mas mesmo com toda a situação, o cara, né? Um dono de uma das gameplays, de um vídeo que a gente botou há anos atrás, foi lá e deu strike do nada na gente agora. Não sei porquê, né? Mas agora deu. Detalhe, né? Na época a gente não tinha Playstation e, cara, a gente até fez uma vaquinha pra conseguir um Playstation pra fazer análise de jogos pra vocês e muita gente ajudou na época. Hoje, lógico, a gente tem condição, mas antes a gente não tinha. Então, cara, era um vídeo específico, que era tipo de Gran Turismo, a gente precisava tipo, exemplificar o vídeo com o Gran Turismo e aí caiu porque a gente usou pra exemplificar. E olha, não tinha a voz do cara, não tinha a imagem do cara. Era tipo, a gente entrou, teoricamente, no Fair Use, que é o quê? Você tá pegando um conteúdo e modificando. A gente usou a gameplay dele pra exemplificar o que a gente tava falando. Inclusive vários canais fazem isso, canais de lista, né, e etc. E, cara, o cara com 2 mil inscritos, a gente não vai falar o nome do canal nem nada, mas, porra, 2 mil inscritos veio aqui e derrubou, tá ligado? Então é foda. Eu acho que é meio merda porque, tipo, como você falou, isso cai no Fair Use. O que é Fair Use? É uso justo. Você não pode, por exemplo, ir lá e baixar um vídeo do canal Nostalgia Reupá com a mesma thumb, com a mesma informação, com o mesmo vídeo e tentar ganhar dinheiro em cima disso. Você tá quebrando os direitos autorais do Felipe Castanhari, né? Agora, eu posso pegar o vídeo do canal Nostalgia e, sei lá, fazer uma reação a ele ou mudar completamente a proposta, fazendo, sei lá, um debate. Ou vamos reagir, vamos debater sobre o vídeo do canal Nostalgia. Sobre o tema, é isso? Sobre o, sei lá, Simpsons. Ele fez um vídeo do Simpsons. Vou debater sobre o vídeo dele. Vamos assistir e debater e quebrar. Isso é mudar a proposta original. Isso é Fair Use. De acordo com o YouTube, você pode utilizar vídeos de outras pessoas. Se você utilizar na política de Fair Use, que é mudar a proposta original. Quando a gente pega uma gameplay e coloca de fundo no nosso vídeo de debate, a gente tá mudando o que tá acontecendo. Porque você não tá entrando no nosso vídeo pra ver a gameplay de fundo. Você tá entrando no nosso vídeo pra ouvir a gente falando. Pra ver o quê? As matérias que a gente coloca na tela sobre a gameplay, sobre o nosso debate, sobre a nossa opinião em geral. Então, assim, a gameplay de fundo tá ali só pra complementar. Ela não é o foco. Então, eu acredito fielmente que a gente tá caindo em Fair Use. Mas pro YouTube e pra esse cara aqui, não foi. A gente levou esse strike de direitos autorais. É uma coisa. Em junho acaba ele, some, a gente tá de boaça. Mas, devido a essa circunstância, e devido que faz o quê, White? Um ano, dois anos que a gente já tem console, a gente já tem PC parrudo. E a gente, todos os vídeos da Central hoje, já faz mais de dois anos, todos os nossos vídeos são gameplays nossas, gravadas pela gente ou pelos nossos amigos, né? A gente tomou uma atitude, galera. A gente pegou todos os nossos vídeos antigos, lá da época do Anthem, lá da época, sabe, assim, do começo do canal, quando a gente mudou pra virar conteúdo de opinião. E a gente botou agora, né, um efeito blur por cima do vídeo. Então, se você pegar um vídeo nosso, antigo, que a gameplay de fundo não é minha, não é do White, ou não é de um amigo nosso, o vídeo vai tá 100% borrado. Por quê? A gameplay de fundo é de algum outro canal, é de algum gringo, a gente não quer, né, levar outro strike. E, ao mesmo tempo, se o cara acha que ele tá no direito dele porque a gameplay tá de fundo, beleza, a gente tira a gameplay dele de fundo. Então, alguns vídeos nossos não tem mais nada, tá totalmente borrado, mas a gente acredita que é melhor fazer isso do que deletar, né? Porque a gente tem duas opções. Ou a gente deleta todos os vídeos que tinha gameplay de fundo de gringo pra evitar strike, ou a gente borrava. E borrando, a gente mantém o quê? O áudio, que é o importante. De novo, você entra no vídeo da central pra ver o quê? A gameplay ou a nossa opinião? A nossa opinião, o nosso debate. Então, os nossos vídeos, né, sobre debates e opiniões, ainda estão de pé, os antigos. Só que eles vão estar sem gameplay de fundo, vai estar totalmente borrado. E é por isso que se você entrar em algum vídeo antigo e ver isso, não estranhe. Agora você já sabe o porquê disso tá acontecendo. Exato. E então fica aí já a dica pra você que faz vídeo com gameplay de fundo. Não ache que o Fair Use vai te salvar, porque não vai. A gente sempre levou isso em consideração. Inclusive, a gente libera gameplays pra galera usar e não tem nenhum tipo de problema. Até porque, querendo ou não, no fundo, no fundo, a gente não tem direito sobre a gameplay, porque é da empresa do game, tá ligado? Então, tipo, talvez se a gente quisesse brigar na justiça contra isso, talvez a gente ganhasse. Mas, cara, não vale a pena. É melhor esperar os 90 dias, o strike vai sair, bola pra frente. Então, cara, aprendizado, não usem gameplay de ninguém. Se o canal tá dizendo que é no copyright, aí sim você pode, pelo menos, ter um pouco de certeza que a pessoa não vai ser um cuzão depois e te derrubar, tá ligado? Mas não pegue de qualquer tipo de pessoa, nem que seja um trecho. Porque o cara ainda assim pode querer te derrubar, ver o tamanho do teu canal e falar Pô, como assim um canal grande tá usando uma gameplay minha? Como assim o cara tá debatendo em cima da minha gameplay? Não, vou derrubar. Então, cuidado. Porém, entretanto, todavia, apesar do canal não ter risco de cair, a gente já fica aqui agora, a hora do marchão, que é o seguinte. Eu convido todo mundo que tá assistindo este vídeo a se inscrever no nosso canal secundário, que é o Central Memes. É um canal que a gente, né, ficou postando diversos memes que a galera fazia da gente nas redes sociais. Vídeos aleatórios que, às vezes, até a gente fez mesmo só pela zoeira. Né, tem vídeo de hater. Mano, o canal é maravilhoso, Central Memes. Eu convido vocês a se inscreverem no Central Memes porque ele é um canal de backup, cara. Simples. Vamos supor que, na pior das hipóteses, a gente leva 50 strikes. O canal é deletado. Acabou. Fim da Central. A gente vai recomeçar pelo Central Memes, porque lá já tem o quê? 60k de inscritos atualmente. Então, o link vai estar na descrição, vai estar nos comentários. Convido vocês a se inscreverem no Central Memes. É um canal que, inclusive, agora tá parado. Então, não precisa ficar, virar falando, ah, mas eu não vou me inscrever porque eu não vou assistir, eu não gosto desse tipo de conteúdo. Não. Só se inscreve, deixa lá, a gente não posta nada mesmo, não vai te encher o saco com notificação. E se der uma merda, coisa que não vai rolar, pelo menos a gente começa de lá, né? E vai ter uns números maiores do que nada, tá ligado? Começar do zero. Então, se inscrevam aí no Central Memes, link tá na descrição. E vou aproveitar e também pedir pra vocês se inscreverem também no outro canal que o White mesmo falou, né? Que é um canal que eu tava começando agora há alguns meses atrás, né? Algumas semanas atrás, de gameplay sem copyright, sem HUD. Acho até irônico toda essa situação, né? Justamente a gente levando strike por direito autoral. Então, vamos lá, vou aproveitar e falar o seguinte, galera. Eu criei um canal gringo, né? Chamado No Copyright No HUD Gameplays, link vai estar na descrição. E, cara, a proposta do canal tá no nome. Ele é um canal de gameplays sem comentários, sem direitos autorais, qualquer um pode utilizar como quiser. E não tem HUD. HUD é a interface, é o menuzinho, é as informações que aparecem na frente da sua tela. Sabe? Sabe quando você tá vendo uma cutscene de um jogo e não tem nada? Não, o jogo é limpo. A tela tá lisa? Parece uma cinemática, é isso? Exato. As gameplays desse canal são assim. Todas as gameplays são totalmente sem HUD algum. Eu tô fazendo detonado de Battlefield 3, Need for Speed, Split Second. Eu tô fazendo detonado de diversos jogos lá. Eu tô postando as missões completas em 4K, 60 quadros, sem HUD. E todos os jogos também que eu tô jogando é com mods gráficos. Então dá um aspecto meio de remasterizado, tá ligado? Porque diferente do jogo padrão, tem muito game, por exemplo, Battlefield 3. Battlefield 3 é um jogo sem cor no lançamento. Eu batei diversos mods gráficos, agora ele tá tudo colorido. Tá chamando bem mais atenção, um monte de coisa. Então, cara, em geral, é um canal que é pra ser uma coisa secundária. Eu não vou ficar me dedicando full time a ele. Mas eu quero que ele sirva como se fosse uma galeria. Tanto de vídeos que a gente vai utilizar aqui na central, como que vocês e gringos e whatever, quem quiser, pode pegar essas gameplays e utilizar como quiser. Seja em vídeo de debate, opinião, apenas pega gameplay. Tem galera também que pode só aproveitar pra ver o detonado do jogo sem HUD com mods. Mas enfim, vai tá aí na descrição pra vocês. Convido vocês a se inscrever. Não vou utilizar como backup da central, não tem nada a ver com a central. É só um merchandise mesmo. Quem quiser, convido vocês a se inscreverem. E pode pegar lá tudo que, diferente dos caras que tão dando strike na gente, esse canal aí é tudo nosso. Pode pegar como quiser. Tem mais alguma coisa pra passar, White? Eu não lembro de mais nada, é só isso então, né? É isso, tamo safe, tá galera? Não fica apavorado aí, tá tranquilo. Foi dois strikes, mas em coisas diferentes. Tá bem tranquilo agora, tá galera? Já limpamos, fiquem safes. Agora volta os dois vídeos por dia. Não morremos, não precisa mais ficar fludando. A galera tava apavorada, mano, no Twitter. E é isso, cara. Infelizmente agora, voltou ao trampo, né? Eu tava mó de boassa, tava jogando meus games aqui. Tava vendo meu Attack on Titan, agora a gente começou a Attack on Titan. Vocês pararam o meu Midnight Club pra isso. Então, vocês pararam o meu Midnight Club agora pra eu voltar a gravar vídeo. Que bosta, mano. Vamos lá, vamos que vamos. Inclusive, já vai um merchan. Amanhã vai ter um vídeo ótimo, tá? Meio dia. Maravilhoso, maravilhoso. Galera, enfim. Eu não sei nem... Eu vou pedir a sua opinião pra eles já nos comentários. O que você vai opinar disso? Não tem o que opinar, né? Então, enfim. Dá uma olhada aí nos canais, vai estar na descrição. Valeu aí a galera. E é isso, cara. A gente volta amanhã, beleza? Enfim, aqui foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. E o meme é real. Valeu pelo apoio, galera. E o meme é real. O vídeo tem 20 minutos. Vídeo de 20 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.